o salve rapaziada quem tá falando que é o soneca na voz mais um vídeo santo para vocês tô aqui com meu parceiro cena rapaziada então é isso aí se você gostar do vídeo deixa o like se não gostar deixa o like também se inscreve no canal e comenta embaixo aí 10 que vocês querem que não aposto aqui nos próximos vídeos é porque eu te vejo cê tá a milhão então vamos marcar pra gente se trombar eu sei que quando nós se encontrar sempre me calco comigo aqui na não de nós só os dois tem arma e aí e derrubou um e onde é que tá os outros em casa ela então ó e a 4x tu não pega renda assim lá tipo assim do cara lá de cima não tem eu achei tá lá lá na plataforma mesmo ali e desgraça misericórdia meu Deus já era não foi nada foi eu a ver maraios do ó a menina moça E aí 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 a WM comigo vou jogar com as duas já aí tu me dá meu couvezinho coronha treina quer coronha não empunhadura merda eu voei sem querer hoje tem a mole duro como é que aí ele falou mano tu é gay eu falei não tu que é gay tu que deixa é coisa boa cara não entendeu nada silenciadorzinho foi tá ligado não é oprimido aqui teu as coisas aqui ó oi 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 E aí E aí oi 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 e aí e aí eu tava nem precisando na e aí Maria mas ele vai te bloquear o que Renan ele não precisa pegar seu celular ele bloqueia pelo e aí não tem Renan tu tem gelo aí não tem como tem gelo aí não pega um aqui aonde posição cadê o outro eu vi só um passando pensei que o outro ia ficar com o ovo e atrás tô jogando de duas a W onde que na minha frente 210 em baixo ou cima em baixo em baixo caminhão não traz o gelo e tá dentro da manilha aí onde já achou essa manilha biquí do lado da casa de madeira perto da casa ele é a manilha tô ligado agora o derrubou um só era um e o cara mas volta aqui daí bora lá em cima louco só o avião soltou coisa lá o drone vai ser difícil ver se tem alguma coisa que esses caras aqui já passaram aí e aí E aí, SVD, ó. O que é SVD? Ó a cara aqui, eu falo aqui, até aí, cara. Hum, rapaz, só que eu tô longe, que aparece cara, hein? Que merda é essa? Oi. Tá de cagar, vai, mano. Já achei que tu me chama. Pera, ó, parece que... Agora eu quando vejo um do outro, eu vou precisar da tua. Tem cara aqui? Chegando, posição. O menino já tá sendo doente ali, já tá doendo. Já foi, derrubei só. Cadê a posição dele? O outro, o outro canto de cara? Só vi um... Ai, o outro tá lá embaixo. Lá embaixo tá onde, menino? Vai, aperta. Olha lá, ó. Ó. Rasga, rasga, rasga. Cheio de gelo aí, ó. Mas, por esquerda, eu vou por direita. Onde é que tem cara de semeçador? Carro do Gode aqui. Carro do Gode? Carro do Gode? Carro do Gode não, essa casa aqui na frente aqui. Vem pra cá, bora lá. Desce aqui, desce aqui pra ele ficar aí. Pega cá, pega cá. Bora descer negativo aqui, ó. A tatua, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou segurar aqui embaixo. Oi, beleza. Olha. Olha. Esse cara aí que tá levando do tudinho. Eu vou ficar pequeno negativo, tô esperando. Mete as cara junto, pra gente ver. Tá atirando, né? Não. Tá vendo ele? Não. Tá vendo ele? Tá vendo ele? Ah, que eles vão vir aqui, ó. Beleza. Já tô vendo um. Eles vão vir aqui, ó. Pularam. Deitei um. Tá levantando. Tá levantando. Tá levantando. O que é que foi? Foi. Tá nas minhas costas. Relaxa, relaxa. Carrega. Já senta. Sai, sai. Desgramar, morrer por gás. Uhum. é uma torna o cara lá na frente da de bala agora não dá bala agora não e já foi ainda matou esse aí é um tiro de lá botou gel E aí Renan Raspou a cabeça do cara aqui tô é um tiro marcada o que é isso derrubou do gelo não 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 derrubou do gelo desceu o Renan da árvore eu tô sem munição já dei a da árvore e aí e aí a e aí e aí não dá negativo da tirolagem de um lado de cima ó ó e se acerta nele a merda não tiro morreu morreu bota gelo aqui dois ainda não gastei não agora bala de a w só tem uns cinco e duas é aquele cara ali eu tenho que matar ele vai pegar mas tem mais um outro tá atrás do gelo a floraça outro tá lá no esquipim faz deitei é tá ruim aqui tem quantos dias não? dois beleza tem cara a costa aqui não? tem não fica isso ai daniel tu pediu os dois reais pra comprar isso ai foi? deitei um eu vi olha aí não chega lá pra me dar meus dois reais pega, leva isso aqui e um bota, tá meio vivo um bota de cheiro uma de raconha marca? foi eliminado? merda eu queria aquele ali de trás do gelo não, o gelo já tinha rir depois esse cara aqui ele foi tacar o lanço ó eu ia deixar aqui pra junto hein marca o cara foi se eliminar deixa o like no vídeo, compartilha, nós estamos juntos olha o moleque tu fica carregado de com força e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí